É isso aí galera, Emerson Brássaro, novamente na área aí, aqui tá o violão NF0721, de 7 cordas aí, esse violão aqui vai lá pro Luiz Fernando, beleza? Luiz Fernando de Itu, como você pode ver aí Luiz Fernando embrulhadinho, bonitinho aí pra você, beleza? Dá uma verificada aí, procura verificar a hora que chegar aí no correio aí, que os caras vão estar entregando pra você aí, se não tem nenhum amassado, alguma coisa aí, beleza? E é isso aí, esse aqui é o seu violão, e também, aquele ali é o banjo, o banjo do Enoque, lá de Pernambuco, beleza Enoque, seu banjo aí, bonitão, embrulhado aí, beleza? Agradeço a todos vocês que fazem as compras pela minha loja virtual, www.ebersonbrasamusic.com.br, valeu!